Música Meu nome é Cláudio, eu sou de São Paulo, da Paraca Nossa Senhora do Carmo, na região do Capão Redondo. Hoje eu vim aqui trazer a minha mãe, que faz aniversário, a Dona Geralda, com muita alegria, agradecer a Nossa Senhora por mais esse ano de vida para ela. E como Nossa Senhora Aparecida tem feito, operado muitas milagres na nossa vida, desde o dia que eu nasci e toda a nossa vida, da perda do nosso pai, tudo que ela tem derramado de bem sobre a nossa vida. A nossa comunidade de São Paulo é Nossa Senhora Aparecida, então hoje é com muito orgulho, com muita alegria que nós estamos aqui hoje, agradecendo a Nossa Senhora por tudo que ela tem derramado de bênção na nossa vida. Sou Deacir, Deacir Lopes dos Santos, moro em São Sebastião, Barra do Una. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho que vir para pagar a minha promessa com ela, que ela curou o meu filho do câncer. Hoje ele está curado, está ali, na presença dela que eu trouxe ela. Eu agradeço muito a ela e pela cura que ela deu para minha mãezinha e para minha família. Tenho muita fé nela. Eu agradeço muito a ela.